8, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4 Falou! Minha unidade, derreia! Falou! Ginerica, escutem-se com vintele astea! Ia uita-te pela minha Doar na Georgia da minha Doar na Georgia da minha Que é bisrobenia Ia uita-te pela minha Doar na Georgia da minha Doar na Georgia da minha Que é bisrobenia Germania, da, da, da Ipania, da, da, da Vida-te pela minha Doar na Georgia da minha Doar na Georgia da minha Vida-te pela minha Doar na Georgia da minha Doar na Georgia da minha Doar na é Ginerica, sertacorte a ch investments Ou trabalhar Doar na Georgia da minha Quanto a lume é só os dias Quanto a lume é só o azul O mundo da maré é a fuga Quanto a lume é só o dia Quanto a lume é só o azul O mundo da maré é a fuga O mundo da maré é só o azul O mundo da maré é só o azul O mundo da maré é só o azul O mundo da maré é só o azul